basicamente galera estou aqui no dois e eu disse que eu fiz uma surpresa pra vocês né basicamente eu faço uma vez eu faço o vídeo só que de forma gringa né eu faço vídeos gringos e etc e agora eu faço vídeos brasileiros portanto eu fiz um script no dores que basicamente é gringo porque é o overbote hub e basicamente é tudo gringo como eu mostrei no meu vídeo bom é a surpresa é que tipo eu fiz uma versão brasileira eu vou mostrar a versão que eu fiz em teste porque pra quem ser beta testemunha servidor eu vou criar eu criei um servidor brasileiro me cabe bugado aqui ó eu vou meio que consertar isso alguns negócios que estão pulgados eu vou consertar que pelo amor de deus tá quebrado aqui pé aí já volto deixa eu consertar aqui eu vou consertar ao vivo tô nem aí eu vou crucificar se ficar eu vou crucificar esse erro agora entidades crucificáveis eu vou ter que colocar sem tipo de sinais né de pontuação de depois então vou ter que vir aqui em cima e coisa me deu errado aqui umas vezes tem vezes que dá errado vai ter coisas que não foram traduzidas como por exemplo as conquistas que você pega os sons estão ainda bugados por uma razão eu não vou conseguir consertar eu já tentei de tudo e infelizmente né infelizmente o som vai tá quebrado e dane-se não vai dar certo eu vou conseguir consertar então basicamente vai ter que ser assim né bugado deixa eu consertar aqui cadê mano eu fiz um script tão grande que pelo amor de deus eu tô eu eu mesmo tô perdido deixa eu voltar lá pra cima aqui deixa eu colocar aqui a versão certa pronto tá aqui que é consertado tá consertado se tiver lagado aqui a a a o vídeo é porque basicamente o meu computador ele tá descarregando e toda vez que tiver descarregando aí sempre tá assim bom tudo tá traduzido então estudo não quer dizer que só os botões e tal tudo até mesmo o nome dos itens estão estão tudo traduzido tipo a tudo eu vou até colocar aqui da lanterna chacoalhável aqui a lanterna do junho e até aí tá e te dá especificáveis infelizmente eu não vou poder trocar o nome porque o nome tem que ser assim os nomes vão ter que estar normais pelúcias até pelo citar assim isso é que são tudo todos os que fizeram os itens aqui os itens que ainda estão faltando pelo da questão é a at é a o tablet o tablet o tablet até mesmo o que os fixos o antigo não já fiz então os que tá faltando como por exemplo o tablet né que tá sem né sem créditos então é isso né é basicamente isso eu fiz a versão a versão em português brasil literalmente e é basicamente isso não é e essa é a versão em teste ou seja quem for teste no beta testem lá um testador beta do meu servidor e eu vou colocar dois links do discórdia um pra brasileiro e outro pra gringo né pro americano que quiser quem for brasileiro vai ter que entrar no servidor brasileiro né meio óbvio e é isso os itens o nome dos itens estão traduzidos também né e como a vida sabe e tal tudo tá traduzido e até isso aqui tá bugado aqui eu vou ter que realmente consertar de novo eu odeio isso mas tudo bem tudo bem eu vou ter que consertar algumas coisas como por exemplo este erro eu vou consertar agora eu tô nem aí esse vídeo é pra ser bem curto mas na verdade vai ser longo porque eu tô consertando bugs no meio do vídeo mas eu não me preocupo deixa eu ver o que que eu errei aqui ah 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 entendi tá aqui é que eu coloquei só eu coloquei só aí veio com defeito pronto agora sim tá dando certo e deu desconectado porque a internet é ruim muito obrigado também que era porque toda vez eu não posso sair do roblox enquanto a tela cheia então tá desconectado então é isso você já viu o suficiente e é isso todo meu vídeo tem erros né todo vídeo toda vez meu vídeo tem erros né galera véi ó ó ó ó ó ó